Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje que é muito perguntado pra mim, Bitcoin. Bitcoin que chega aí a 30 mil dólares e pra muitos especialistas é só o começo. É só, tem gatilhos que podem sim fazer criptomoedas subirem, decolarem. Agora nós vamos falar tudo aqui nesse vídeo. Nossa, eu trouxe aqui muitos, eu trouxe até o porquê desses gatilhos, o que tá acontecendo. Mas eu quero te falar uma coisa antes de tudo, não é recomendação, tá certo, pessoal? Por quê? Ah, Carol trouxe aqui que vai explodir, que pode subir, que pode decolar. Daí a pessoa vai lá e põe tudo em Bitcoin. Eu vou te relembrar, não se coloca todo dinheiro em investimento. Outra coisa, criptomoeda, meu amor, é renda variável, pode subir, pode descer. Então, com tranquilidade aí no final, fica aí no final, vou falar onde eu invisto, que é muito importante, tem que ser uma corretora segura. E vou comentar pra você com quanto você pode investir. Não é impossível, você pode começar com pouca grana, inclusive. Vou falar tudo isso. Agora, vamos falar um pouquinho do Bitcoin, o que tá acontecendo. Pessoal, do começo do ano para a data de hoje, Bitcoin que teve uma valorização de quase 85%, ou seja, subiu. Na minha visão, ah, Carol, mas cai, tá caindo muito, vou vender, eu não faço isso. Por quê? Porque Bitcoin é longo prazo, eu não fico vendendo. Mas você não vende? Vendo. Se sobe bastante, eu quero realizar lucro, eu vendo uma parte, mas eu mantenho. Eu tenho Bitcoin na carteira e não vou vender toda a minha posição. Tá certo? Agora, olha só essa notícia que a gente vê na tela, Renan. Coloca aí pra mim. Se prepare para o crash. Compre ouro, prata e Bitcoin, diz o autor do livro. Pai rico e pai pobre. O que aconteceu volta pra mim. O escritor, muita gente conhece esse livro, é muito conhecido, que fez críticas diretas ao presidente dos Estados Unidos. O atual, também o Biden, que tá... Coitado, o Biden também tá numa situação, ele não tá fazendo uma boa gestão. Tem caído bastante, literalmente, tem escorregado. E teve críticas do pai rico, pai pobre. Fez críticas também à secretária do Tesouro Americano e ao Banco Central do país. Então, ele falou o seguinte, o autor fez um post no Twitter, na madrugada do domingo, dia 25, falando o seguinte, olha, eu indico, isso é uma recomendação dele, ele é muito conhecido, é uma referência grande pras pessoas, falando sobre a questão de investimento de ouro e prata como forma de se proteger contra a inflação e uma crise econômica. Tá certo? Nos Estados Unidos, se prepare pro crash. Por que que ele falou isso, tá gente? Só relembrando o que que ele tweetou a respeito de um restaurante vazio. Tava vazio, ele falou, ó, isso é um sinal de colapso econômico do país. Essa é a opinião dele. Eu acho que os Estados Unidos, eu, Carol, vai quebrar, os Estados Unidos vai passar um crash, vai, o dólar não vale mais a pena. Não, não acho, tá pessoal, eu dolarizo minha carteira. Acho sim o Bitcoin atraente, por várias razões. A gente sabe que o Bitcoin é descentralizado, que é algo muito positivo. A gente sabe que o Bitcoin é uma criptomoeda que você pode negociar 24 horas rapidamente, eu aqui no Brasil, pro Japão, por exemplo. Acho que tem a escassez, é até 21 milhões ali que podem ser minerados, mas não acho que os Estados Unidos é um lugar que não tem que olhar, não tem que ir no exterior. Vai ter um... Não, eu acho que sim, tem que investir no exterior. E, o que que ele falou? Olha lá, sentado no meu restaurante japonês, favorito, preços baixos e ótima comida. O lugar tá vazio na noite de sábado. Os funcionários não precisam ser economistas pra saber que algo tá errado. Por favor, você não tem ninguém. Foi isso que ele escreveu e aí a comunidade cripto abriu os olhos e falou, opa, tem gente comentando e aí o Bitcoin está, né? Hoje, por acaso, tá caindo, mas pouco, mas durante a gente viu aí um bom período de valorização. Agora, outra notícia é Bitcoin dispara 100% e puxa alta de outras criptos, tá gente? E aí, especialistas comentam o porquê disso e é o que eu vou falar agora pra vocês. Vamos dar uma olhadinha alguns motivos, né? Na última quarta-feira, o Bitcoin superou 30 mil e teve alta de 10%. Em 2023, como eu falei antes, a maior cripto do mundo subiu 84%. Olha só, pra vocês terem uma noção, tá gente? Eu anotei aqui. Quanto que isso significa em dinheiro, tá? O Bitcoin conseguiu transformar desde o início do ano até 21 de junho. Mil reais vira aí em até 1.840. 5 mil em até 9 mil e 200. 12 mil em até 22 mil reais e 80. Tá legal? É um retorno expressivo, é um retorno grande de quase o dobro, né? De dinheiro investido aí dos investidores que têm Bitcoin em menos de 6 meses. Mas por quê? Vamos comentar, tem fatores. Primeiro fator é BlackRock, que é a maior gestora do mundo. Todo mundo conhece, abre portas aí para outras gigantes pedirem ETF de Bitcoin. A gente sabe que tem ETF de Bitcoin, eu não invisto, eu invisto direto na cripto. Mas BlackRock falou o seguinte na semana passada, dia 15. Olha, estou fazendo um novo pedido pra SEC, que é o órgão regulador aí de investimentos nos Estados Unidos, que é equivalente a CVM no Brasil, e pediu pra criação de um ETF de Bitcoin exista à vista. Ou seja, BlackRock abrindo os olhos, falando, ó, ETF de Bitcoin é à vista, vamos pedir essa autorização. Isso já chama a atenção aí do mercado. Porque hoje só é permitido ETF de Bitcoin vinculado a contratos futuros aí da moeda. Então, essa é uma notícia positiva e abre os olhos não só dos analistas, enfim, dos investidores e também dos bancos, certo? E de empresas que, inclusive, já estão usando Bitcoin como forma de negociação. Grandes empresas. Grandes empresas já estão aí vendo, inclusive, hotéis aí que você pode pagar Bitcoin, enfim, hotéis grandes. Então, está sendo muito aceito, está se provando aos poucos. E aí, aí não parou por aí também não. Olha lá, o pedido da BlackRock abriu portas para outras companhias de peso também pressionarem a SEC para a criação desses ETFs, está certo? Então, favorecendo, né? A gente viu algumas gestoras aqui grandes que estão pedindo aí registro de ETF. Inclusive, a Invesco, que é gigante, tem a gestão muito conhecida globalmente, aproveitou também isso daí e foi lá e tirou alguns projetos que estavam na gaveta ali de 2021. Então, a gente vê boas gestoras. Agora, tem um segundo ponto. Olha lá, nova corretora na área com apoio de pesos pesados no mercado. Então, está vindo uma nova corretora grande com apoio dos gigantes. E aí, a gente vê uma nova exchange de cripto aparecendo por aí. Não é qualquer uma, tá? Pessoal, olha o apoio que vai ter aqui. Fidelity, Charles Schwab, Citadel, ou seja, são grandes, são gigantescas. Aí, a EDX, como é chamada corretora, tem apenas quatro criptos em seu portfólio e é focada em investidores institucionais. Mas aí, o que chamou a atenção? E o terceiro evento, qual é? Halving. Halving está chegando. Aí, o que acontece? Em períodos de halving, não é só isso. Na minha opinião, não é só isso que faz o valor do Bitcoin ter a expectativa de subida. Mas, o que é halving? A gente tem uma diminuição da mineração de Bitcoin. O mercado minera menos, ou seja, menos moedas, mais valor agregado. Tá certo? Então, a gente vê uma tendência de bull market, né? A gente vê uma tendência de subida com os halvings. Tá previsto para abril de 2024, tá legal? No ano que vem. Então, a cada quatro anos acontece o halving. Então, a gente espera, sim, e é um evento comentado que valorize o valor do Bitcoin. Agora, detalhe importante, atenção em mim. Isso é muito sério que eu vou comentar aqui com vocês. Eu venho aqui com uma baita responsabilidade para indicar lugares. Todos os lugares, corretoras que eu indico, eu utilizo. Tá certo, pessoal? Então, estou vendo muitos golpes, pirâmides. Ah, Carol, mas todo vídeo você fala isso, porque todo dia tem gente caindo nisso. Não tem como garantir rentabilidade. Ah, vai subir 10% no dia. Vai subir 10% ao mês. Galera, tem gente caindo nisso. E não é pouca pessoa. A gente está vendo um monte de pirâmides sendo aí desmascarada. Então, saiba aonde você está investindo. Tem que ser uma corretora segura. E eu vou frisar isso mais uma vez aqui. Tá legal? Eu invisto pela Bitpreço, tá? Você pode comprar Bitcoin ali com 20 reais, 15 reais. Você pode começar, sim, aos poucos. Vai ali degrau por degrau. Tem outras criptos aqui. A gente está falando de Bitcoin, mas tem Ethereum também. Invisto em Ethereum por lá. E eu confio nessa corretora. O principal é isso, com as menores taxas. Aí, do mercado. Tá legal, pessoal? Vou deixar aqui o link na descrição pra você abrir. Abre sua conta gratuitamente. Mínimo de burocracia. Você abre em 10 minutos. Tá certo? E invista com segurança. Começa devagar. Carol, eu tenho aqui 20 reais. Começa devagar. Não precisa ter muita grana. Você pode começar com pouca grana. E se expor, na minha opinião, sim, é um ativo que vai valorizar. Sim, tenho boas expectativas pro longo prazo. E tenho na minha carteira. Tá legal, pessoal? E você? Comenta aqui embaixo. Você investe em Bitcoin? O que você acha? Você acha que vai valorizar? Você está de olho? Está comprando? Comenta aqui embaixo comigo. Você investe em Bitcoin? Hashtag sim. Coloca aqui. Se você investe, hashtag sim no vídeo. Tá certo, meus amores? Um grande beijo de luz. Fiquem com Deus. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.